Nunca mais você vai me acusar, nunca mais você vai me acusar, acabou aqui, tem pessoa entendendo ali, tem pessoa entendendo, a calabar e chora é mal, levante as suas mãos, pega no ombro de uma pessoa, balance, balance ele, balance ela, nunca mais, nunca mais, o viajante vai te dominar, que bem acabou, só foi até ontem, porque a partir de hoje, eu mesmo vou contar, hoje tu sai da mão do viajante, chega de se alimentar da cordeira, chega de se aproveitar da tua fraqueza, hoje você vai dar a volta por cima, você vai voltar a chorar, você não entendeu, você não botava a língua externa de novo, porque hoje você vai sair da mão do viajante nesta noite. Filho, mas povo chega de papai, oh papai, tu lembra daquele vaso que desapareceu? Foi eu que peguei, papai, eu brincando, caiu da minha mão e quebrou, eu vacilei, mas papai, me perdoa, papai, tu vai me castigar por isso, papai, o pão mais velho tá de cá, eu quero ver, vai tomar uma sua, vai quebrar a cara. Aí ele disse, papai, tu me perdoa, tu vai me castigar por isso? O pai olhou pro filho, abriu os braços e deu um abraço, ele dizendo, filhinho, eu te perdoo, filhinho. E eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho. Sabe por quê? Porque o pai me perdoou e disse ainda que me ama, e disse ainda que me ama. Levanta a mão quem sente desejo, te adorar a esse tempo. Pega na mão dessa pediga, pira assim, oh, hoje o viajante vai passar fome. O meu adicinho, se depender de mim, se depender de mim, o viajante vai passar fome. Não vai ter cordeira pra ele não, sabe por quê? Porque eu vou fechar as portas, eu vou fechar as portas. Pega na mão dessa pessoa aí por bondade, segura por 10 segundos, segura por 10 segundos. Convida ele a ser renovado com você, convida ele que nunca mais falou em línguas estranhas, a falar junto com você. Enquanto eu moro na direita, falo em línguas estranhas, envolve da esquerda. Eu vou te dar 10 segundos, 9, 8, na mão, choré, mal, etéria. Eu estou ouvindo mais de línguas estranhas aqui, eu estou ouvindo mais de línguas estranhas aqui, Eu estou ouvindo mais de glória isso aqui, só quem pode adorar. 7, 6, alabatera, praia, como é baratá. Emika, alabaturi, mikanda, sérgia. Alabaturi, mikara, alabaturi, mikara. Alabakanda, choré, baranakanda, sérgia. Tá chovendo línguas estranhas aqui. Tá vindo o renovo aqui, tá vindo o renovo aqui, tá vindo o renovo aqui. Alabaturi, amakanda, choré, baranakanda, sérgia. Deixa Deus se envolver nesta noite. O viajante quase acabava com você. O viajante também quase acabava com o Davi. Sabe quando foi que o viajante pegou o Davi? Foi quando ele resolveu ficar sozinho no palácio.